Deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Power, como tá escrito aqui na frente, ó, é Power. Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2, 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido, né, Rangers? É isso aí! Parece que eu tava em algum lugar ontem. Não é possível. Eu lembro daquilo, eu lembro de tudo, eu lembro das paredes, eu lembro de tudo tão certinho. Foi o sonho mais esquisito que eu já tive na minha... Mas o pior é que a gente teve um passeio ontem e depois a parte do ônibus tudo ficou em branco, a não ser aquela parte lá. Tá, eu vou comer isso aqui. Hoje eu tô incrível! Wolf! Oi, Trevor! Espera. Ei, o que você tava falando mesmo? Sobre que sonho? Eu também sonhei alguma coisa desse tipo um dia desses. Não, 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 não. Ei, Wolf, vem cá! O que foi? Ei, você teve sonho esquisito também ontem? Que sonho super esquisito? Ontem, o... é... a gente foi no passeio, não foi? Fomos. Então, é... Teve sonho super esquisito ontem? Eu sonhei que toda pizza do mundo acabava! Não, eu tô falando assim, ó, eu, sabe, eu tive sonho esquisito bem assim, a gente tava na viagem, né, aquela viagem de ontem mesmo, né, a gente entrou numa caverna, e dentro daquela caverna tinha um rosto gigante falando com a gente que a gente ia ser protetor do mundo e a gente viria Power Rangers. Vem aqui. O quê? O sonho era verdade! O quê? Pera, você teve esse sonho também? Sim, olha aqui, olha aqui, bem de cantinho, bem de cantinho. Olha aqui a pedra! Pera, tá com você? Tá! Pera, então é verdade? Sim! Tem certeza? Será que não foi... não é possível, isso não pode acontecer. Será? Hoje até o... o... o Faélis faltou hoje? Hum... será que eu tô ficando louco, então? É, então, eu não sei se tô ficando alguma coisa, mas eu só tô me sentindo bem. E você não acordou de manhã aqui em casa também? Eu tô me sentindo incrível hoje! Olha, eu acordei de manhã em casa sem saber o que tava acontecendo, de verdade. Hum... eu acho que foi um sonho, então. Então pode ter sido muito um sonho. Vamos fazer o seguinte, vamos falar com o professor de educação física, pra ver se a gente pode ficar de trás treinando bola. Pera, você tá ganhando bola? É, hoje eu tô com muita animação. Você nunca quis jogar? Então vamos pro campo lá. Cadê o professor, será? Hum... professor! Professor! Eu quero treinando bola, eu acho que agora eu já tô... eu tô bem legal pra ele. Trai daquele banana. Ah não, o Trevor foge, 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 foge! O quê? Tá olhando o quê, ó? Pera! É o Billy? Ah, não, 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 é o Billy. Ah, ele vai falar com a gente, não tenho certeza, não. E aí, seus dois banana? Ah não, o Billy! Tão fazendo o quê, Trevor Richishishishishan? Meu nome é Trevor Richardson, não Trevor Richishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishish Ei, pra que fazer isso com ele? O que? Eu não posso fazer isso com ele? Você não pode fazer isso com ele. Não pode fazer isso com as outras pessoas. Os dois gamers vão ficar chorando. Quer ficar em cima da trave, garoto? Vai, bota então. Sai daí, então. Você não faz isso mais, Billy. Por que botei em mim, cara? Não fiz isso. Foi só pra você não ficar perto de mim. Não, Billy. Nossa, o Billy chorando. E o Gravírio chorando. Não, não, não. Eu vou voltar. Nossa, o Billy. É, mas fica guardado. É, onde a gente pode utilizar isso contra ele? Nossa. Nossa, você viu aquilo? Você pulou da trave. Aquela minha força foi sem querer. Eu juro pra você. Eu só fiz um empurrãozinho. Pera, vamos pensar de novo. Cuidado. Você mergou. Como que eu te coloquei em cima da trave? Você mergueu muito facilmente. Nossa, pera. A gente tem que falar com o Faélis, eu acho. É verdade. Vamos falar com ele. Você lembra onde é aquela localização daquela caverna lá? Hum, eu lembro mais ou menos. Tá, então vamos falar com o Faélis e vamos ver. Por que ele faltou hoje, será? Será que não foi um sonho que a gente teve ontem? Não sei, mas vamos falar com ele. Vamos lá? Tá, vamos lá. Ali em casa a gente já telefona pro Faélis. Tá, vamos. Vamos aqui. De volta. Ô, cheguei, pai. Oi, filhinho. Tudo bem? Papai, você tá bem? Ah, eu também. Como foi seu dia na escola? Comeu tudo, lanchinho. Sim, eu não vou te atrapalhar aí. Você tá trabalhando, né? Tá, tudo bem. Bom, vai jogar, vai. Nossa, como ele sabe que eu vou jogar? Pera, o Faélis? O que ele tá fazendo? Oi, oi, Trevo. O que você tá pesquisando? Eu? Filme, quatro garotos perdidos. Que isso? Garotos perdidos na floresta? Como assim? Que história é essa? Pelo que três joias de cores diferentes. Pera, que você faz, né? Eu não sei se vocês lembram, mas ontem eu tive um pensamento muito estranho. Eu não sei se foi sonho. Eu não sei se... Uma caverna, uma caverna. Tinha um rosto enorme e aí... Falou com a gente. Eu tenho uma pedra no meu bolso. Eu também tenho uma pedra no meu bolso. Mas eu não sei se isso é... E eu também tenho uma pedra no meu bolso. Pera, então não era um sonho? Faélis, não é sonho, Faélis. Eu acho que não é. Hoje o Billy, sabe? O Billy? Pera, então era verdade. Pera, você faltou por causa disso hoje? Uhum, eu fiquei pesquisando tudo. Ah, não, Faélis. Ó, eu acho que... Eu tava querendo saber sobre sonhos estranhos e coisa e se pode acontecer na realidade. Eu acho que realmente aconteceu. Porque hoje o Billy foi atrás da gente e eu tive uma força gigantesca. Quer ver o Billy? O Valentão? É. O quê? Vocês conseguiram dar conta dele? Não, o Trevor conseguiu. Eu juro, eu fiz assim, assim, e ele foi pra trás. Mas foi sem querer, eu nem queria colocar força. É, eu coloquei o Trevor na trave. Meu amor, pera, vocês são fortes. É. Super fortes. Olha só esse meu salto pequeno, ó. Tio, viu? É bem grande. Eu não sei o que... Eu sou forte, eu consigo levantar o guarda-roupa do Trevor, né? Não, não, levanta o meu guarda-roupa, né? Ah, droga. Você pode quebrar ele. Ah, você pode levantar o guarda-roupa? Por que, gente? O que a gente fez? Por que que nós quisermos estabilizados? Então a gente ganhou poderes de graça? O quê? Vem para... Ah, não. Ué, nós estamos aqui de novo? Olá. Ah, olá, cabeça gigante. Oi, 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 oi. Vocês foram puxados para cá. E eu posso fazer isso a hora que eu bem entender, tá me entendendo? Isso é por causa que a gente é um Power Ranger? Sim, então eu posso puxar vocês a hora que eu quiser, mas... Toma cuidado a hora que meu pai estiver olhando, tá? Não é verdade, senhor Zordon. Não se preocupe, eu sempre estou olhando para vocês. Ah, tudo bem, então. Espera, até mesmo quando eu coloquei na prova de matemática? Você colheu na prova de matemática? É, talvez. E você, você está querendo ser Ranger daí? Ah, mas é que ela é muito difícil ou... Bom, vocês hoje vão ter a primeira missão de você como Ranger. Hã? A gente vai ter. Já. Exatamente. Hoje vários alienígenas estão atacando a Terra. E vocês têm o papel de defender o universo. Alienígenas? Sim. Senhor Zordon, eu já sei lutar, eu não lembro de eu sei lutar. Bom, quando você morfar, você vai aprender quase tudo. Por causa da pedra, a gente vai conseguir ficar mais forte. Por isso que hoje eu estava muito mais forte, que eu percebi. Exatamente. Só que, Al, você fez uma coisa errada hoje. O quê? Usou os seus poderes na hora errada. Eu não sabia disso, ninguém me explicou. Exatamente, mas agora eu expliquei. Obrigado agora pela manual destruição. Obrigado, senhor Zordon. Ali do meu lado tem os seus morfadores. Ai, que legal. Servinho? Ovinho? São os morfadores do vermelho, azul e verde. Pega o de vocês primeiro. Tá, eu vou pegar o meu e peguei. Pega o seu verde. Pronto. E agora eu vou pegar o meu. 3, 2, 1 e peguei. Ah não, esse é o meu celular. Uou, uou. Olha só, o meu morfador. Isso aqui é o meu morfador? Exatamente. E vocês podem se comunicar com ele também. Que legal. Olha que legal. Parece até um, sei lá, uma coisa de nave espacial, alguma coisa, não parece? Muito incrível. E com esses morfadores, vocês vão conseguir chamar os Zords quando precisarem. Ah, que legal, Zords. Que que é isso? Como é que a gente faz pra usar eles? São Megazords gigantescos. Moço. É, cuidado. Mas a gente vai precisar ele na primeira missão? Na primeira não, mas quem sabe um dia não chega um monstro gigante. Então, como que a gente usa isso? Bom, agora é só apertar o botão de cima e falar HORA DE MORFAR! Nós três juntos, galera. Vamos lá, hein, que é um? No três? No três, dois, um e é hora de morfar! Parece que eu tô longe do chão. Que que é isso? E aí, Trevor? Parece que a gente cresceu um pouquinho, hein? Você não é mais baixinho. Nem você. Nem você, Wolf. Ah, que legal. Espera, meu olho que ele mudou um pouco, que estranho. Até a sua voz tá querendo mudar, hein? Mudou mesmo. Sempre que vocês virarem Rangers, vocês vão ficar com a altura de um adulto. Ah, entendi. Nossa forma mais forte. É, igual a um Ranger antigamente. Que legal. Nossa. Que surra. Tá muito legal isso aqui, hein? Então, Rangers. Rangers do universo. Do espaço. Vamos lá? Bora! Vamos lá. Vamos, é hora de ação. Olha. Ai, que nave incrível lá em cima. Uou. É uma nave alienígena? Sim. Olha isso. Olha a minha também. Você tem também uma? Pera. Ah. Ranger Armands, olha isso. Olha isso que você tem. Nossa, todo mundo tem alguma. Ah, é incrível. Muito bonita. Qualquer momento pode estar aqueles alienígenas. Toma cuidado. Onde será? Colocaram fogo ali no prédio já. Vai, Pedro. Ah, são esses. Ai, que bizarros. Vai, pega eles. Sai daqui, seus alienígenas. Nossa, o Silo tá mesmo. Os Ordon falou a verdade. Ai, ai, ai. Ai, eles são poderosos. Ai, ai. Quantos? Ranger Laser. Já. E... Vai. Nossa, eles são poderosos. Eles são mesmo. Ranger Razers. Vem aqui, vem aqui. Aqui, mais um. Vem, vem. Acabamos? Pera. Conseguimos acabar com todos? Pera, sério? É todos mesmo? Nossa, a nave tá ali. É verdade. Se a nave tá ali, significa que algo pode acontecer ainda. Então se prepare, Rangers. A qualquer momento. Tudo bem. Finalmente, a gente já pode reportar pra ir pro... Pera, pera. Atrás, atrás, Travinho. Travinho. Esse é dos grandes, Travinho. Ranger, não vão atrapalhar os nossos planos. Pera, ele fala? Ele fala. Ele é um alienígena que fala, então. Rangers, vamos. Ataque. Vamos defender a terra, seu monstro. Ah, eu vou ficar de novo porco. Ranger, laser, ativar. Eu vou usar minha arma também. Ah, que piada, Ranger. Você não sabe, está chovendo. Então não adianta só laser arma. Ele é forte. Ah, é? Mas as nossas três espadas juntos. Puta, Ranger. Consegue. Ah, Rangers, vocês são muito fracos. Gente, se a gente fizer um ataque junto. Boa ideia. Pode ser. Vamos lá. Vamos, contra a pera. Que tal os três ataques universal, então, hein? Vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Feio fogo. Conseguimos. Fogo, fogo, fogo no prédio. Nossa, que demais, gente. Pronto. Espera. Vamos apagar esse fogo. A gente pode meio que voar muito alto, pular alto. Eu acho que a gente consegue pular bem alto, hein? Muito legal. Olha. É, nós somos Rangers. Aqueles Srs. Ordon estavam certos. O quê? Eu consegui pegar a nave deles. Espera, sério? Chefe, era isso que tinha que fazer? Eu consegui colocar a nave deles na mão? Exatamente. Voltem para a base para reportarmos a missão. Muito bem, Rangers. Vocês completaram a primeira missão como os Power Rangers. É isso aí. Então, meio que a gente tem uma habilidade de conseguir pegar as naves dos nossos inimigos? Exatamente. Olha, que legal. Olha só. Que legal. Então, vamos colocar e vamos guardar essa nave. Tá, vamos.